Quem quer manter a ordem? Quem quer criar a desordem? Estamos começando agora mais um programa O Favorito e dessa vez trazemos uma banda icônica do rock brasileiro, não é mesmo? Gastão Moreira! Uma das mais, né, Nando? Banda paulista defendendo ali o rock paulistano, titãs na cabeça. Fizemos ali uma enquete e só para esclarecer a ideia do favorito é você escolher de fato o disco que você mais gosta, independente se é o mais vendido, se é o sucesso comercial, se é o mais respeitado pelos seus amigos. O que interessa é você gostar do disco, não é, Nando? Exatamente, Gastão. E o ápice desse programa, vamos dizer assim, é quando a nossa audiência escolhe o disco favorito dessa banda. Gastão, fiquei curioso para saber qual é o seu disco favorito dos titãs. Nando, se eu escolhi esse outro, eu estaria mentindo, cara. Esse é o disco que eu peguei, né, tinha, sei lá, 19 anos quando foi lançado, Cabeça Dinossauro, aliás, foi lançado ali em junho de 1986. Eu tenho uma bela versão, ó. É o Gatefolding, tem todas as letras aqui. Eu fui até conferir se Bichos Escrotos tinha o palavrão, não tem, tá escrito aqui no disco. Isso aqui é Leonardo da Vinci, né? Foi uma arte que o pai do Sérgio Brito trouxe lá do museu, porque o tamanho que eles tinham não era suficiente para a capa. Disco absolutamente revolucionário para a banda, um disco de tudo ou nada. Era o terceiro e último com a gravadora que eles iam lançar. A televisão teve um sucesso relativo, não foi um grande sucesso comercial. Eles botaram tudo aqui, chamaram Liminha, algumas, sei lá, algumas briguinhas, assim, mas o disco ficou fenomenal, cara, porque, na verdade, eles estavam buscando a identidade própria e conseguiram, cara. Aqui a formação clássica da banda, grandes composições, uma música um tanto mais agressiva, letras absolutamente coerentes com a época, né, cara? Eu cantava todas, por exemplo, um disco raivoso, porque também tivemos aquele episódio da prisão do Tony Bellotto e do Arnaldo. Então aquilo lá causou uma indignação da banda que foi repassada para esse disco. Não vou nem comentar as músicas, Nandô, porque isso aqui é um best-off. Cabeça Dinossauro é o meu favorito, velho. Tem dúvida, um disco histórico. Está na lista ali dos discos mais importantes da música brasileira de todos os tempos. As letras são excelentes. Às vezes, coquerou encher a cabeça de álcool atrás de distração. E você, Nandô? Quero saber agora também qual é o teu favorito dos Titãs. Conta para mim, vai. Olha, Gastão, essa fase dos Titãs é incrível mesmo. E logo depois do Cabeça Dinossauro, eles lançaram um disco que eu adoro, que é o Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. Mais uma parceria da banda, né, com o Liminha como produtor. O meu querido amigo Paulo Junqueiro foi um engenheiro de som desse disco, mixou esse disco, algumas músicas. E esse disco é maravilhoso. Eu lembro muito bem, Gastão, que eu fui em vários shows dessa turnê no final do Olímpia, em São Paulo. Quem está assistindo e foi também sabe que esse show os caras capricharam demais na parte visual e tinha um impacto. O Titã sempre teve essa coisa de oito grandes artistas dentro de uma banda, né? Então é uma coisa única na música. Poucas bandas no mundo, inclusive, tinham tantos talentos numa banda só. E eu acho que esse disco mostra muito bem o talento de cada um, né? Banda inteira, muito completa e muito talentosa. É um disco que tem bastante o lado eletrônico, né? Que, aliás, começou na última faixa do Cabeça do Dinossauro, que é o quê? Que já foi um prenúncio desse novo disco. Assim como televisão, a última era Massacre, lembra? Que é a faixa mais nervosa do televisão, que também já era um prenúncio para o Cabeça do Dinossauro. Meu destaque nesse disco? Eu amo, eu amo Lugar Nenhum. Eu não sou de Brasil, eu não sou do Brasil. Nenhuma parte me pariu. Eu não sou nem aí. Um som muito moderno, muito contemporâneo, e eles realmente estavam na vanguarda do que era feito no Brasil. Acho que era a banda mais atual, mais, assim, moderna do rock brasileiro dos anos 80. Eu acho que chegou a hora agora, antes de saber da escolha da nossa audiência, Nando. A gente fez uma enquete aqui, a gente incluiu quatro álbuns e botou outro também, mas o outro não foi significativo. Os quatro que a gente elegeu ali como principais foram os mais votados. Então vamos começar, cara. O quarto álbum mais votado na nossa lista, com 6% dos votos, foi o Oblésky Blum. Adoro esse disco, muito bom também. Em terceiro lugar, a tua escolha, Nando. Jesus não tem dentes no País dos Banguelas, lançado em 1987. Em segundo lugar ficou o Titanomaquia. Eu tenho uma capa... Eu tenho uma cópia aqui. Olha a capa desse aqui, Nando. Era um saco de lixo do Titanomaquia. O disco mais noventista da banda ficou em segundo lugar com 17%, mas o eleito da nossa audiência ganhou simplesmente com 63%. E a gente vai ficar sabendo qual é esse disco. Tá aqui então, né, Nando? A escolha da nossa audiência serviu disparado, cara. Eu fiquei surpreso com isso, porque eu achei que o Jesus não tem dentes e o Oblésky Blum estariam um pouquinho mais próximos que nada mais. 63%. Um álbum que, como eles falaram, começou um pouco devagar, de repente colou em São Paulo, começaram a tocar ao vivo e vendeu 250 mil cópias no primeiro ano. Hoje em dia acho que já passou de 700 mil, então rumo a um milhão. É o disco mais icônico da banda, né, Nando? É um disco fantástico também, com letras excelentes. Na época a gente tinha muitos motivos para se rebelar, né? E eles eram rebeldes e representavam a juventude brasileira dessa época aí com muita propriedade, né, Gastão? Vamos falar agora, então, dos comentários da nossa audiência. Eu pedi para todo mundo ali na nossa enquete também falar o porquê da escolha do disco. Daniel Melo, Cabeça Dinossauro, ainda atual, tantos anos depois do lançamento, esse álbum representa o auge dos Titãs. Banda super entrosada, força melódica, ótimas letras e produção impecável, uma obra-prima. O André Pires comentou aqui, quando Cabeça Dinossauro foi lançado, eu tinha 11 anos e foi meu primeiro disco. Em todas as festinhas no prédio que eu morava, tinha que levar o disco. Marcou minha adolescência e toda vez que eu ouço, sinto a mesma vibe daquela época. Também amo outros discos dos Titãs, mas esse é o melhor, sem dúvida. Paulo Ricardo da Silva, Cabeça Dinossauro, foi uma união de ótimas letras e um som forte e inspirado. Um trabalho cheio de grandes influências com timbre espetacular. A Lilian Nascimento de Araújo Silva falou assim, Cabeça Dinossauro é um álbum atemporal, letras atuais e som mais pesado. É o meu preferido. O José Roberto Balbino fala, tá na minha santíssima trindade do rock brasileiro junto ao fruto proibido da Santa Rita Lee de Sampa e o primeiro dos sexos molhados. É um marco na história do rock BR. E o Wagner Cruz falou aqui, Grande desgastão em Nando, Cabeça Dinossauro foi um grande marco na história do rock brasileiro. Um momento de novos ares para o país e começava a respirar após a ditadura e a censura. E a própria realidade da banda que se encontrava um tanto quanto desacreditada e também pelas prisões de Beloto e Antunes. Tudo isso misturado rendeu essa pedrada com bichos escrutos, igreja, homem primata, clássicos simplesmente atemporais. Músicas atemporais me inspirou tanto, Nando, que eu vou fazer, tô prometendo aqui no ar, eu vou fazer um arrepiômetro do Cabeça Dinossauro, vai ser o próximo arrepiômetro. Então, contar todas as minúcias e analisar música a música, descasso da banda, definir o som, impôs respeito. A partir dali, os shows estavam lotados, ou seja, verdadeiro marco naquele rock oitentista brasileiro. E, Nando, desta maneira, nós vamos ficando por aqui com esse favorito. Eu adoro fazer esse programa mesmo. É legal você ter que revisitar a obra de um artista. Especialmente nesse ano, que a banda anunciou uma série de shows do encontro, de todos os integrantes que ainda estão por aí. E, além de tudo isso, a banda segue. O Tony Bellotto, o Branco Mello, o Sérgio Brito seguem fazendo shows. Fui em show recentemente da banda, o Beto Lina Guitarra e o Mário Favre na bateria. Uma bandaça, cheia de sucesso, uns shows aços. Puta, são guerreiros, guerreiros da música. Esses merecem, Gastão. Sensacional, Mano. Aquele grande abraço. se inscreva no canal, vá na nossa loja, casagastão.com.br e até a próxima. Tudo de bom pra você. Lá! Lá!